Música Agora o compromisso com o conhecimento, é como é que a gente traz a escola de fato para centrar no trabalho de aprender e ensinar, como é que isso está posto para todos nós com tanta coisa que a gente tem que cuidar, não reclamando de todas as coisas que a gente tem que cuidar mas às vezes é tanta coisa para a escola, gente, que é um caos por exemplo, outro dia chegou a pessoa da saúde que agora vai ter uma rede é interessante, é uma rede que vai juntar tudo mas ela tem tantos dados e tantas coisas para a gente preencher que tinha que ter uma pessoa só para fazer isso e não tem então, às vezes você tem que fazer uma opção ou você cuida disso ou você cuida do menino que está na escola por exemplo, esse sistema novo de que a gente, da plataforma que a prefeitura está propondo ou você cuida da plataforma ou você cuida da aprendizagem dos meninos isso é uma coisa que tem que ser muito clara porque se você vai fazer um professor todo dia, tem que pôr no tablet as informações da aula que ele deu as fotos que ele deu, o menino que fez, o menino que não fez você tem que fazer outra coisa e preencher relatório e tal no fim, então como é que você faz isso que não foi fácil fazer a escola inteira pensar que as crianças estão lá para aprender e isso é a coisa mais importante da escola então, por exemplo, no começo todo mundo estava dentro dos salões era eu, era os coordenadores pedagógicos eram os professores readaptados desde que não tivessem problemas psíquicos que fossem problemas de braços então, que todo mundo pudesse olhar um pouco para os estudantes e também a coisa pública ela vai burocratizando tanto o processo que a gente esquece que a gente está lá para ensinar as crianças porque é tanta tarefa de planilha para preencher não sei o que, não sei o que lá e tem reunião que não vai acontecer nada enfim depois, estimular e orientar o trabalho em grupos estruturados por que grupos estruturados? porque a gente constrói os grupos e esses grupos permanecem a ideia é que, às vezes os grupos não dão certo às vezes não dão certo mas, assim, não dar certo é a última opção a gente vai para um grupo que está estruturado a gente organiza o grupo por mistura menino e menina e esse é o único critério e a gente vai para esse grupo às vezes não dá certo mas, assim, tem que ter a responsabilidade é o desafio fazer esse grupo aprender a trabalhar junto isso, para nós, é uma questão de aprendizagem as crianças não sentam em grupo para fazer a mesma tarefa não morir elas sentam cada um está em uma atividade se eu estou dizendo aqui, olha que a escola a ideia é que a escola tem olha para os tempos diferentes das crianças e dos processos que são diferentes então, o grupo não é para todo mundo fazer a mesma coisa é para todo mundo estar focado como que eu posso ajudar como que eu faço o meu trabalho qual é a minha responsabilidade frente a esse coletivo enfim esse é o grande desafio do grupo eu posso não ser muito amiga dela mas eu tenho que conviver nesse momento com ela como é que eu construo uma possibilidade de convivência enfim isso é muito difícil, né? porque a gente vem de uma realidade pelo menos a minha era assim os professores tinham mapa de classe e daí o menino da frente estava conversando com o do lado o que a gente fazia? a primeira coisa que a gente fazia era pegar a mapa de classe e trocar o menino de lugar e daí às vezes ficava uma semana bem e daí na outra semana já começava a conversar de novo porque esse menino conversa pra caramba não adiantava mudar de lugar então assim, entender que essas coisas não adiantam discutir com os educadores, por exemplo que tirar o menino que tem questões de, sei lá não consegue trabalhar e tal então não adianta pedir pra outra diretora aí vamos trocar de problema porque isso tudo era a realidade da escola ah, ligava lá e falava olha, você me manda um difícil e eu te mando um difícil isso é uma prática, gente porque daí você acha que vai resolver o menino está muito acostumado com isso aqui vamos pôr ele numa outra escola aqui pra ele se desacostumar um pouco mas não adianta, a gente não resolve nada então daí eu tive que a gente teve que fazer uma ação super forte pra dizer olha, os problemas que chegam pra gente são nossos os outros não então assim pra tentar poder construir com aquele menino que tem dificuldade com aquele menino que tem problema enfim, não ficar pensando você pode mudar o menino de lugar tanto no grupo, como na escola como em tudo bom, e aí tem uma coisa muito bacana a gente traz todas as atividades que aconteciam no Monte Arturbo pro projeto então as crianças vão ter todas as aulas todas as atividades de danças brasileiras música, capoeira compondo a rotina deles então o salão fica um lugar onde eles vão estudar português, matemática, geografia, história tudo junto e ao mesmo tempo português também trabalham no teatro na música, enfim como que a gente vai entendendo isso? depois estimular os variáveis estruturados como que a gente encara então promover a convivência com a responsabilidade pessoal e coletiva então assim como é que eu me responsabilizo por mim nesse espaço e também pelos meus colegas e por todo mundo e por todo o espaço depois assegurar o respeito aos tempos e processos pessoais então como que a gente encara compreende de verdade que as crianças vão aprender nem do mesmo jeito nem na mesma hora isso é super importante porque se não a gente fica o tempo todo olha gente a gente tem 11 anos de projeto eu digo que assim se a gente tiver oportunidade a gente quer por todas as crianças de novo uma atrás da outra e fazer todo mundo fazer a mesma atividade é muito difícil compreender o quanto isso melhora tudo na escola melhora a angústia das crianças no aprendizado nos processos pessoais né então se eu não aprendia na hora eu posso ter mais tempo para aprender posso aprender o professor pode pensar em outras atividades que podem confor com essas questões pessoais enfim então esses são os grandes objetivos bom depois a gente vai construindo dispositivos para dar conta dos objetivos então a gente construiu uma carta de princípio de convivência a gente não vai porque foi uma ação muito mais dos estudantes e daí a gente começa a trabalhar com um grupo de estudantes que conduzia esse trabalho de discussão na escola do que que como é que a gente organiza então a escola se não tem mais discussão se não tem mais ir para a sala da diretora para levar para outra enfim como é que a gente vai organizar a relação das pessoas como é que as pessoas se relacionam nesse espaço e daí eles vão colocando as coisas deles e isso vai para um grupo de assembleia discute isso volta para um grupo para os grupos menores que são os grupos das tutorias vai de novo quando eles conseguem ser a minha carta de princípio então assim tem seis grandes itens e depois de dentro de cada um desses itens tem um outro exemplo todos merecem ser tratados com respeito todos temos direito a uma escola tranquila limpa e organizada todos temos que levar a escola a sério todos temos direito a materiais de estudo e livros limpos e bem conservados todos temos direito a fazer as refeições em local limpo e tranquilo todos temos direito a uma escola que funcione então dentro de cada um desses grandes itens tem um monte de coisas que eles colocavam e é muito interessante quando a gente começa a pensar em princípio porque não é regra então por exemplo quando a gente fala de regra a gente tem que pensar a punição que vem depois se você não faz vai acontecer alguma coisa quando a gente pensa em princípio a gente tem que pensar no prazo muito mais a gente vai ter que fazer um trabalho de possibilidade de chegar onde a gente se propôs então isso também faz uma mudança tão interessante significativa no jeito que as crianças funcionam na escola como é que elas se organizam como que elas desafiam a nós porque assim elas tem que fazer isso a gente tem que compreender o quanto isso faz parte do processo do adolescente de desafiar os adultos todos nós e como é que a gente lida com tudo isso enfim então a gente constrói eles constroem daí depois vai para o conselho de escola para ser aprovada ela está super antiga a gente sabe que precisa fazer uma recriação dessa carta mas a gente ainda não conseguiu porque esse projeto também gente a gente vai vivendo a realidade dele não dá para esconder nada embaixo do tapete se com quem um de vocês formam ali tu vê é a realidade porque não dá para fingir a gente já consegue fazer isso e a gente não consegue fazer a gente tem que ser super honesto a gente não consegue fazer a gente não consegue rever a carta de princípio por quê? porque a gente tem uma estrutura muitas vezes que não nos ajuda por exemplo tem uma o professor entra numa o professor é o professor todos os professores podem vir para o Amorim então muitas vezes tem emoção e o professor vem com a ideia de que o Amorim é a escola melhor do mundo e que ele não vai ter que fazer muita coisa e daí quando ele chega lá e que os meninos são ótimos e não desafiam se ele falar eles vão obedecer e daí eles vão descobrir que não tem nada de ser são crianças iguais a todas as escolas e que se eu enquanto educadora não trabalhar não transformar esse projeto no meu projeto não vai acontecer não tem projeto o truque o truque o truque o truque o truque não vai acontecer o truque o truque não vai acontecer o truque não vai acontecer